Nesse momento a procissão de São Cristóvão já se aproxima da comunidade de São Caetano criando com o buzinaço uma grande expectativa para a comunidade que aguarda com muita ansiedade os participantes dessa procissão que é uma das mais antigas e tradicionais que é mantida aqui no município de Marcelino Ramos a procissão está sendo escoltada pela Brigada Militar e se aproxima da comunidade de São Caetano nesse exato momento Nesse momento a procissão se aproxima da comunidade de São Caetano e a comissão religiosa, digamos assim, dessa festa já se prepara para recepcionar os motoristas dessa procissão Padre Rinaldo já está devidamente posicionado Padre Rinaldo já está devidamente posicionando os motoristas dessa procissão Padre Rinaldo já está devidamente posicionando os motoristas da comunidade de São Caetano Vamos lá. Padre Naldo, São Cristóvão no contexto católico, o que ele representa para a igreja? São Cristóvão é um dos santos mais populares da igreja católica no Brasil e no mundo todo. Tem essa devoção como padroeiro dos motoristas, apesar de que a história dele não teria tanto a ver com motoristas, mas pelo fato de ele ter uma lenda muito bonita de que São Cristóvão ajudava pessoas de passagem numa estrada onde havia um rio e de difícil acesso, como era um homem alto, forte, ajudava pessoas mais doentes, fracas a passar por aquele rio, ele é tido como padroeiro dos viajantes e assim mais tarde foi sendo tido como padroeiro dos motoristas e no Brasil inteiro São Cristóvão é visto como protetor de quem vive nas estradas. Então em todos os lugares onde São Cristóvão é cultuado existe essa devoção da bênção dos carros, da proteção aos motoristas e aos viajantes. Aqui na comunidade de São Caetano é uma prova de que a devoção por ele é muito grande, né padre? Aqui já há muitos anos o pessoal faz essa festa, apesar de que o padroeiro da comunidade é São Caetano, hoje é festa de São Caetano, se faz também para São Cristóvão pela força que essa devoção tem em todo o Brasil e de modo especial nessa região também. O vereador Serginho Biel faz parte dessa comissão organizadora, dessa festa já tradicional aqui no município. Qual a importância dessa festa para a comunidade de São Caetano e para o município de uma forma geral, vereador? Olha, ela é de bastante importância porque no município de Marcelino, Oramos, é a única festa que nós temos tradicional de São Cristóvão, né? Com procissão e bênção dos veículos. A comunidade de São Caetano vem organizando essa festa há mais de 50 anos, né? Ficou tradicional a festa de São Cristóvão e São Caetano, sempre no primeiro final de semana do mês de agosto. É a principal festa hoje da comunidade? É, é a principal festa, nós temos duas principais festas, né? A de São Caetano e essa de São Cristóvão, né? Para nós, essa festa vem aumentando ano a ano e é uma alegria sempre nós sermos a única tradicional festa de São Cristóvão no município de Marcelino, Oramos, né?